A CIDADE NO BRASIL O Governo quer implementar em todo o país o projeto do Centro de Apoio a Doentes Mentais de São Vicente. Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças prevê a multiplicação por 5 de casos de Covid-19 até 1º de agosto. Festival Cavalafresc está de volta, mas sem eventos de massa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL